Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vlamir Brandalize disse que os valores de exportação do trigo recuaram um pouco e os vendedores também recuaram. Produtores brasileiros buscam os insumos para o plantio, indicando otimismo do setor. Perspectivas são de falta deste cereal no planeta, principalmente em função da guerra no leste europeu. O mercado do trigo também está de olho lá no mercado internacional, a semana do internacional foi agora de recuperação das cotações, mas os indicativos do pessoal do trigo aí seguem na calmaria, os moinhos não estão forçando muita compra e querendo levar trigo com patamares menores do que no começo de março, no meio de março, justamente porque os valores também na exportação recuaram um pouco e não está tendo muita pressão de compra na exportação nesse momento. Então, compradores aí do trigo no momento indicando aí na faixa de R$ 1.850, chance de pagar um pouquinho mais, vendedores segurando, querendo R$ 2.000, a nível de produtor na faixa de R$ 90, R$ 92 no balcão e poucos negócios com o trigo aí na semana, semana de calmaria. O que a gente viu foi muito movimento de produtor em busca de insumos para o plantio. Tem muito otimismo aí no trigo e realmente é um ano de otimismo. Temos grandes problemas no abastecimento de trigo mundial, vai continuar em função da guerra lá da Ucrânia com a Rússia, vai ser um ano difícil. A safra americana não está evoluindo bem, é uma safra que está com problema e automaticamente vai dando fôlego para o trigo. Aí se mantém cotações atrativas lá em Chicago e automaticamente cotações firmes para trazer o trigo para o mercado doméstico. Esse é o mercado do trigo. Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Lá no YouTube tem o Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre do Piauí, Márcio Martins, Thiago de Freitas, Verdalândio Rabelo, Aparecido Gomes, Egídio de Matia, Júlia Carvalho, Ricardo Dario, Eduardo Ancinelo Nogueira, Hélio Rairesch do Jardim Natureza, Brás Emanuel, Antônio Carlos de Farias. No Instagram tem Luiz Otávio Cunha, Gesiel Munaro, Marcelo Caixeta, André Brito, Rodrigo César Martins, Kiko Camargos, Geraldo Tavares, Lucas Carvalho, Maria Estefani, Carlos Antônio Bittencourt, Caio Duarte, Raíssa Rodrigues, Caroline Maranha, Júlia Moreira, no Facebook tem o José Damasio, tem a Lúcia Freitas, Hilário Oliveira, Marcílio Hernandes, Marco Antônio, Adriana Aparecida, e para os nossos ouvintes, Daniel e toda a equipe da Pivô Máquinas Agrícolas aqui em Paracatu. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Em todas as notícias escutar Com a gente Com o seu programa As notícias escutar E o menos Em todas as notícias escutar E o mais importante Com o seu programa Com o seu programa Querido Obrigado.